Música Que beleza hein, que beleza, já começa atolado Canal clandestino Tchino galera, tamo junto Dizendo as veias Atolamos no barrinho, atolamos no barrinho Eles vão amarrar lá com aquela máquina lá atrás E me puxar né Deu uma chuvinha e deu só a laminha Alta desse tamanho assim Aí eu falei, ó, que lá não vai dar Não, pode ir O chão é duro E o rapaz Que o caminhão vai travar lá Rapaz, ele pode ir Pronto Tô lá Aí eu desço Falo Falei pra você Não falei Falei Agora você vai lá pegar um tratorzinho Com um cabinho Pra puxar nós pra trazinho Vamos ver se a gente dá um totózinho pra frente Pra ver se se mexe Mexe nada Ele tem que pegar uma Uma corda lá pra arrastar Não são mais Muitos Falei 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 bom vamos lá soltar a cinta porque tá o lado de lá parece que tá mais mole ainda né Ele vai tentar tirar um pouco do peso de cima No meio tempo aí, vamos desamarrando Pegar a capaceteira Vai lá Fazer o que? Nada Ou melhor, vamos fazer agora sujar os pés Tá doido, lameei tudo aqui Lá vai a escavadeira arrastando O lanche tá bobinho Puxa, homem Olha lá a lamãzinha lá Só pra ir lamear o pé à toa, né? Vamos ver se pega aderência aqui agora Vamos ver Vamos ver Ah, vamos sair de um barro, vamos entrar no outro lado de lá, né? Ah, agora entendi Vamos sair de uma laminha e vamos entrar na outra Pachinando Mãe? Isso aqui deu Olha aqui Vamos ver se vai querer aqui, vamos esperar lá Acabou a brincadeira, né? Quanto tempo aqui? Acho que com as duas horas mais ou menos Do tempo que demorou o barro já secou Já não tem barro mais ali Igual o caminhão tá Tá mais leve, né? Foi lá que ele travou Foi lá que ele travou Podemos ir embora Podemos ir embora Carga descarregada Atoladinha básica Com a laminha alta desse tamanho aqui, né? Só aquela merrequinha Mas é aquela, né? Pode ser lá uma alta, né? Barrela mesmo Pode ser só aquela Só aquela aguinha, né? Mas travou, travou Não tem jeito Não vai Não vai, não vai nem pra frente Não vai nem pra trás Não vai, não vai, não vai Vamos lá fazer a saída E aí daqui a pouquinho A gente liga pro Capitão Boss Pra saber pra que rumo Que a gente tem que pegar, né? Mas visto dados, fatos Que a gente tá em Londres aqui Com certeza a gente vai ter que voltar Ali pro pátio E de lá A gente pega uma carga pra amanhã, né? E tá aqui passa a metrô aí, ó O underground The tube Essa obra aqui já é a terceira vez Que eu venho nela Acho que uma das vezes aí Eu não gravei, não Aí hoje como rolou a tolada, né? Falei assim Ah, vamos gravar, né? Navela pra macho, né? Navela pra macha Situação da barrela Vamos fazer um videozinho É ou não é frajola? Companheiro de guerra Meio nuviado Vai cair uma água Bom, aí sim Vamos estender muito não Curtiu já sabe Like pra fortalecer a amizade Se inscreve aí quem não é inscrito Vagá caramba Beijo na bondade Até a próxima Como sempre Pumá Tchau 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 Tchau, tchau